Sou o Cezinha Chaves e esse é o Chave Mestra Vídeos, o Skate do Século XX. No episódio de hoje, um bate-papo com o Mureta. Eu conheço o Mauro desde quando ele ainda era Muretinha. Na verdade, ele era o irmão do Mário, um amigo nosso que andava de skate lá em Guaratinguetá, no início dos anos 80. E os irmãos acabaram construindo um halfpipe de cimento em São Paulo. E eu fiquei várias vezes lá só pra andar no pinto. Puxa, sensacional, um super halfpipe de cimento, um maior flertzão grandão. Eu já sofriu várias reformas, mas isso é outro papo. O Mário, o irmão mais velho, o Mureta, o irmão mais novo, né? Sempre na cola do Mário, né? O Mário foi crescendo, o Mureta foi crescendo também. O Mário começou a se distanciar do skate um pouquinho, o Mureta começou a pegar cada vez mais gás, ficando cada vez mais fissurado, acabou que o Mário sumiu da cena do skate, e o Mureta virou esse gigante que a gente sabe, né? O pessoal, o School, sabe muito bem o que eu tô falando, né? Que ela tá arrebentando na ativa até hoje. Em 1997, não, em 1989, eu bati um papo com ele lá na Stone, que era o pico que andava direto lá em São Paulo. E o resultado foi esse aí. E presente hoje aqui no programa, Mauro Abreu, popular Mureta, hein, Mureta? É que é, parabéns pela colocação lá fora. Mureta viajou há bem pouco tempo, né? Foi representar o Brasil lá fora e vai contar tudo pra gente. Campeonato Mundial e Manchester. Como é que foi lá, Mureta? Ah, o campeonato tava legal, a rampa era boa. Tinha mais de 100 profissionais correndo. Aí tava, o nível tava alto, tava legal. E qual foi tua colocação no final? Ah, acabei que foi no décimo sexto. Décimo sexto? Agora eu fiquei sabendo que você chegou atrasado pra final, é verdade? Como é que foi esse lance? É, eu cheguei atrasado, que me acordaram no hotel, era uma hora, né, que começava a bateria, e já tava rolando a bateria. Aí eu cheguei, foi a primeira volta do dia, já tava valendo, né, não aqueci. Mas é excelente, foi até legal. Até o cara do microfone falou, que é merda. E como é que foi o campeonato todo? Eliminatório? Ah, eliminatório? A eliminatória foi bateria, acho que era de... uns oito neguinhos, mais ou menos, não lembro direito. Aí rolou várias baterias, aí classificaram pro domingo, ficaram 24, quartas de 24. Foi o corte de doze, aí a final. E a sua colocação na eliminatória, qual foi? Na eliminatória? Ah, eu fiquei na... porque acho que era em segundos da bateria que eu tava correndo, né. Mas aí no fim de tudo... eu fiquei em décimo oitavo, na eliminatória. Quer dizer, o resultado final então foi décimo sexto? É. Quem foi assim, profissional de peso, eu senti? Tchau, que dá umas cinco no... É... Bod Boyle, Chris Miller... Rossain não correu... Jeff Kendall, Alan Lossi... É... Quem mais que eu ia falar? É, porque tem muito pro novo também, que é... conhecido que tá andando bem, eu nem guardei o nome também. Pode falar um pouquinho a respeito do Bod Boyle, um grande campeão de Manchester, né, inglês, novo no cenário. A Leandro é legal, ele é mais de boda, não os aeros muito altos, faz umas bordinhas assim, mas é meio sem... não é muito agressivo, quem tá mais andando é o Chris Miller, que faz o segundo. Agora que tá de volta aqui no Brasil, tá fazendo até umas manobrinhas novas, né, quais são as manobras novas, Muriel? Ah, são mais manobras com a monoteia, que tá meio desatualizado também de manobra, isso que foi meio mal. Já esquece uma manobra, mais manobra com a monoteia, tipo essas nosegrind, entra de óleo, volta de back, de front, óleo com a monoteia, é manobra da moda. Mas a moda é botar a monoteia, esse que é o mais. É, botar a monoteia e dar os aeros de grama por dentro. Agora fala um pouquinho aqui sobre o Brasil, que o Brasil tá sem campeonatos, né, na pista pertinho da sua casa, a gente tá até aqui nas Tones, né, tá parado aqui, totalmente desativado, a gente tá andando aqui assim de graça, tá por acabar a pista. Como é que vocês viram se você está fazendo o skate agora? você que de repente viu o skate subir, crescer, descer, subir de novo, como é que você tá vendo isso, moleque? Acho que como todo o esporte, o skate caiu também, por causa do pano aí, também que... o cara fala que é esportista, quer dar uma força para o esporte, só... não sei se vai subir, levantar de novo. você vai parar de andar? Ah, querido. Pelo seguinte, moleque, você só de casa aí de repente, com as moleque aí, com o povo, com o skate pra campeonato, não sei o quê, dá uma sugestão pra esse moleque, que tá assim de andar de skate agora, não tem campeonato, não sei o quê, qual o conselho que o Moldo Abreu daria pra essa montadinha? Ah, campeonato é legal, você faz uma sete com os caras, sobe até seu nível, até é um incentivo pra andar, mas o skate não foi inventado pra fazer campeonato, fica mais lente de diversão. Fala, Maurito. Maurito. Chave Mestra Vídeos, o skate do século XX. Se inscreve no canal e espalhe pros amigos. Valeu.